Uma assembleia dos professores da UFRN debateu hoje à tarde o indicativo de greve previsto para o próximo mês. O motivo da reunião é discutir a PEC 241, que congela por 20 anos os investimentos na educação. O sexto de setembro e 15 servidores se reuniram hoje no Pátio da UNE para discutir o indicativo de greve de sete dias marcados para o próximo dia 11 de novembro. Há sim uma grande tendência hoje na universidade de apontar o dia 11 de novembro como um dia de greve mostrando para a sociedade o desastre, o perigo de você ter uma PEC que vai durante 20 anos congelar totalmente educação, saúde e assistência social. A assembleia também contou com a participação de estudantes da UFRN, que declararam seu apoio ao indicativo de greve. A sociedade brasileira precisa saber o que está por trás dessa PEC 241. A primeira pessoa que a gente tem que estabelecer o diálogo imediatamente é com o sindicato nacional do assento. E eu coloco aqui como proposta que essa assembleia aqui discuta sobre isso. E agora há pouco, os professores da UFRN aprovaram o indicativo de greve que deve começar no próximo dia 11 de novembro.